Eu só vou dizer a todos, e eu estou falando muito mais, e eu estou falando que você tem que fazer uma empresa de trabalho também, que você tem que fazer um negócio de trabalho que você tem que fazer um negócio de trabalho que você tem que fazer. Nós a gente provavelmente, né? E aí, eu já estou falando que nós estamos falando, mas eu estou falando que é um negócio que você tem que fazer, porque não pode usar o negócio de financiamento da empresa, Eu tenho um ambiente de investimento em talento e também aprendendo algumas tarefas superinteressantes e investidas por cima da museu, e também muitos componentes que estão fazendo esse tipo de investimento. Desculpa, assim, um tema superrelevante, onde a gente traz aqui três pessoas de fundos cooperativos no Brasil e que estão investindo fortemente. E eu gostaria de passar a palavra para você para discutir esse assunto, acredito que seja o interesse de todos. Vou dar a palavra aqui para os nossos investidores, começando aqui com o Patrício, ok? Bom dia a todo mundo, é um prazer estar aqui. Aliás, um prazer enorme e parabéns pelas superloses, entre os organizadores, fantástico, tem alguém que trabalha, se for a sair mais com. Tem estudadores mesmo, ainda mais com a importância de Campinas, que eu sei que todos estamos em Campinas, mas é bacana ter os pontos em Campinas, com todos os superimportantes também, porque eu já estou aqui com os outros palestrantes. Então, uma perguntação rápida, eu estou tomando de ingresso da Prática de Vento da DGRO Investimentos, que é um mundo que está com um vento no vazio dos sócios desde o final de 1980, mas nós temos mil e nenhum. Hoje, a gente tem duas partes, a growth e vento. A growth, se a gente tiver um tempo um pouco maior, a gente tem mais de 20 milhões de faturamento, até de 50, 100 milhões de faturamento. E o grupo do vento, que eu compro, são três faturamentos, entre dois, dez milhões de reais por ano. A gente concorda por exclusivo do esporte, dois pais, e, bom, de gostão, a gente tem cara de dar o seu sistema quando podemos também, de alguma forma. Minha história do pessoal é que, na verdade, eu também sempre chiquei desse trabalho na meio, todo mundo não me chamou a partir da carreira que a gente usou, do lado na meio, como um treinador, eu trabalhei no esporte também, eu queria a nossa, eu comecei a dar uma empresa americana de esporte, apesar de eu não haveria estúdio, por exemplo, o trabalho, depois eu escrevi umas fatatas do Brasil, né? Na época da Boro, que foi uma coisa interessante, comecei com a gente, que fez tem esse problema na época da Boro, vamos me chamar, por favor. Bom, não precisa agarrar um pouquinho, mas tudo bem. Mas, depois disso, eu tenho que ter um lugar de ser isso, porque nós está a taquilhá, já apareceu no meio do esporte, e nós temos um fundo de alto, que é para o Brasil, eu grito. E, no Brasil, ainda hoje, muito pequeno, o Brasil tem que ter possibilidades mais fortes, nós vamos voar o instrumento com o Brasil muito pequeno, não exaltar um HBO. A questão era que nós vamos seguir em caso de Big Bang, porque a gente quer ter isolado como um Robinho, e outros convosco a breastplante, mas somos capazes para a sua manutenção de Game Digital, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. ir para a Bolsa de Valores ou chamar a atenção de grandes estratégias internacionais. A gente é muito ativo aqui no Brasil, a gente gosta do tema de estado, a gente tem empresas como a Vitex, como a Fixo, na área de saúde e a produto na área de empreendimento. Então, isso tudo faz com que a gente se interesse muito pelo tema de estado e de assinatura e a gente tem olhado ativamente esse segmento. Bom dia a todos, queria agradecer também as tecnológicas pelo convite, parabéns. Acho que reforçando os parabéns a todos, porque esse movimento é muito importante para o mercado, a gente está vendo o mercado evoluir e isso é um sinal claro que o mercado está crescendo, está amadurecendo, trazendo mais conhecimento para os empreendedores, para os empreendedores mais qualificados. Eu sou o fundador da Vossa Nova, a Vossa Nova é a pequenininha dos três aqui. Enquanto eles fazem investimentos de 20, 30, 40 milhões, a gente no último ano inteiro investiu 20 milhões de reais, mas a gente veste em muitas empresas. De julho a julho a gente investiu em 110 startups no Brasil e 78 nos Estados Unidos. Então nós somos investidores ativos na América Latina hoje com foco em muito early stage. A gente veste em um negócio que são B2B, que já tem alguma receita e onde a gente veja mercados grandes com bons times que a gente ajude a empresa através do capital a crescer para que meus colegas aqui possam investir nelas e levá-las para o próximo estágio. A gente tem aqui hoje conosco o que é a Total Voice, a Superagenerador e o Elton da Contentools. Queremos levantar o nosso botão aqui com vocês hoje e espero que ano que vem tenhamos mais. Esse é o nosso ponto e esse é o nosso objetivo. Obrigado, Tiago. A primeira pergunta que já é para você mesmo é a gente conversar do começo. Até quando nós estávamos entendendo isso aqui, eu queria que você estávamos um pouco a falar sobre o que é um 20% mas por que é tão importante o que é um 20% para começar? Então, na minha cabeça, o conceito do venture capital nasceu há milhares e milhares de anos atrás. Quando os grandes peticionários saíam para buscar o novo mundo, eles eram patrocinados não pelo governo necessariamente, mas por investidores que buscavam, isso foi o Magalhães e alguns outros peticionários, que investiam nas caravelas e em toda a expedição para que na volta os ganhos pudessem recuperar, trazer de volta esse investimento. Então, o conceito do venture capital é fundos ou pessoas que têm interesse em investir o capital em negócios de alto risco, esse novo negócio para os pratos de coração, com o objetivo de ter um retorno muito maior do que a média. Isso aqui não é CDI, isso aqui não é imóveis, isso aqui é um negócio onde a gente busca ter 10, 15, 20, 30, 30 vezes o retorno do nosso capital. Consequentemente, é um negócio de altismo risco. Então, venture capital é um negócio, uma indústria focada em prover bons fundadores com bons negócios, capital de risco para que eles possam criar em volta do mercado. um investimento que possam criar em volta do mercado. Agora, Joaquim, que investimentos ocorrem no momento de rodar, certo? Tem amigos, esse montor é muito difícil, porque o empreite é muito mínimo, então, terminei durante. Fala um pouco sobre esse acarbonamento. Bom, como o Pierre falou, a indústria se sofisticou ao longo do tempo e hoje tem investidores dedicados a cada estágio da vida de uma empresa, de um produto. Você tem desde o estágio de capital excelente, que são os seed rounds, que vão até aí entre um, de 100 mil até 3 milhões de reais, acumuladamente, que é o foco do Pierre na Bolsa Nova. E a partir daí, dos ciclos, você passa para, vamos dizer, a primeira rodada institucional, que se fala que é a Série A. São investidores, tipicamente, que têm um dinheiro institucional, ou seja, de investidores brasileiros ou estrangeiros, que investem aí de 3 a 15 milhões de reais em empresas que têm um produto claro de mercados já definido e que buscam, basicamente, acelerar o que já fizeram com o capital do fundo. Na sequência, basicamente, as empresas começam a ficar um pouco mais maduras e os desafios de escalabilidade são diferentes. Então, a Série B, a Série C são investimentos onde existe menos risco. O retorno esperado que o Pierre falou é um retorno de quem investe muito cedo, não é o retorno, por exemplo, que a gente, como investidor, a Riverwood, espera. Acho que a gente não é um retorno muito mais, vamos dizer, em linha com que os fundos de private equity, que atuam não só em tecnologia, buscam, mas também são retornos que envolvem risco e a gente está correndo risco do negócio. Então, assim, acho que você tem hoje no Brasil vários atores nesse segmento e uma indústria que está se topificando para prover o capital em cada estágio da vida de uma empresa, seja de estágio ou de internet, e você já buscou um capital para acelerar o seu gelócio. Legal. Aquele é tudo. Eu sou um tempo de tránsito, não é? Próximo, como se eu disse. Em linha com o que eu quero manter, temos todos os investidores em frente e com a zona análise, para assinar tudo, não é? Há mais interesse nesse tipo de negócio, não é? Estou falando do investimento, pensando no artístico, no artístico, no artístico, no artístico, é bastante acústico de narcotrizante. Onographano, simpácido de conhecimento, mas carnal. A história era wykente, então, an Então, vamos lá. e o que a gente tem que fazer é que isso vai fazer. Acho que é um plano de desconto. Por quê? É um plano de desconto. Um plano de desconto. É um plano de desconto. Um plano de desconto é muito mais diferente, que a gente ainda não consegue mais, mas a gente não consegue mais. Como você... Então, eu estou a fazer um plano de desconto. Um plano de desconto, mas como você pode fazer uma festa pela sua boca. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Andes. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. e a gente se vê em um grupo que vive. A gente vê que esse país tem o que fazer, e se a gente vê, esse país tem o que fazer, o que vai fazer, tem a gente ter um que fazer, e tudo mais, a gente tem o que fazer, e a gente vai fazer, e tudo mais, 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 tudo mais. Você se concorda? Eu concordo com o Patrick, acho que, você fala de estatística, do mercado americano, que é um mercado, que é bastante engolido, de crédito, estou até os 5% da empresa, E, obviamente, a gente tem um universo muito maior, de que a gente não recebe nesse nível. E, no fundo, os fundadores desse nível se desfaziam, há muitas vezes, num ritmo, talvez, dentro, ou mais devagar, porque a realidade é que, quando o vende o prato, ele investe no emprego, é como se você estivesse colocando gasolina mega aditivada no seu carro. Você tem que ter um plano claro para não frustrar as expectativas do investidor, e, também, às vezes, a janela de oportunidade que está na sua frente ali. Se você tem uma janela de oportunidade e, em tecnologia, essas janelas são cada vez mais curtas, talvez faça sentido pegar dinheiro de um fundo para você chegar numa escala, e no plano que você está traçando, mais rápido. E com a ajuda de, vamos dizer, pessoas que têm alguma experiência no segmento ou nos desafios que vocês, tipicamente, vão enfrentar, a medida que vocês vão buscar as empresas. Então, acho que, concordo com o Patrick, acho que o venture capital não é para qualquer empresa, acho que tem empreendedores super bem estendidos que não captaram os fundos, mas existe também um grande número que chegaram, muitas vezes, onde chegaram, porque tiveram ajuda de parceiros para eles, como o mundo. portanto, há de melhor empreendedores. Bom, eu sou mais encanto, eu falei antes que comecim, mas eu fundei quatro empresas no último 20 anos, em 23, então, nas quatro, três, duas tiveram venture capital, e os investidores, na verdade, nem venture capital. Uma teve venture capital com o Harvard Peoples, e duas não. E no final, dinheiro é só dinheiro. O que é mais importante para o dinheiro, para o capital, é quem está, quer a interface, que é a pessoa que está junto com você no negócio. Nós dois na bosta temos, nas nossas startups, mais 380 co-investidores de toda a startup de startup. E tem investidor de todo tipo. Então, existe o venture capital e existe o venture capital. De uma forma geral, se você consegue ter um bom negócio, e você consegue escalar o negócio sem capital externo, existem outras formas de trazer inteligência para o nosso. Você pode ter um conselho de pessoas, pode dar um pouquinho de participação para elas, você pode criar grupos de apoio de outros startups, como a gente faz na rede bosta. Então, você não precisa de venture capital para ter seu negócio. Agora, se você quer escalar o negócio e realmente é um negócio que vai estar de expansão internacional, ou um negócio como o ano 99, que o Joaquim acabou de investir em 100 milhões de dólares, ela, para crescer mais, você realmente precisa ter o venture capital. E é importante também buscar o venture capital correto. Acho que o dinheiro, só pelo dinheiro, não faz muito sentido. É que a opinião é muito difícil. A pergunta é uma experiência que eu falei sobre isso. Como é que é uma tonalidade de valor de um empreendedor para que você não tenha que investir em investimento? Será que é tempo de valor de uma economia que você não precisa? Então, depende do estágio. Nos estágios mais maduros, a gente usa, por exemplo, os ventos do Steve Venture Capital, por exemplo, de caixa de contato ou algum outro tipo de metodologia baseada no resultado do negócio, quando está projetado do negócio. A gente usa elementos um pouco menos tangíveis, como o tamanho do mercado, tração, o tamanho, o estágio onde o negócio está e o quanto que a gente acredita que a gente vai conseguir capturar de valor de crescimento do negócio. Então, se o negócio está passando de 50 mil por mês, se a gente vai investir em um milhão de reais, se daqui a um ano já está faltando um milhão de reais por mês, isso tem um valor totalmente diferente de um negócio que se a gente vai investir o mesmo milhão, ele vai ser de 50 para 65, 70, 80. Então, tem uma série de valores intangíveis que compõem esse número, mas no final o que define é o mercado, porque a gente não investe sozinho, então o investidor tem que trazer outros investidores para cor e investidores para validar esse ganho hoje. Ok, então aqui, o que você tem que procurar em um emprego, quando a gente tem que estar avaliando com investidores? Acho que uma das coisas que a gente mais procura é realmente o comprometimento do empreendedor ou de um time de empreendedores que têm uma convicção e uma clareza muito clara de onde eles querem chegar, onde eles não sabem como chegar ou têm uma ideia, mas precisam de ajuda. Acho que a questão do time fundador é muito importante para nós. E, obviamente, tem que ter aspectos mais de unit economics, que são muito interessantes no mercado de salvos e de assinatura, mas que são particulares a cada emprego, a cada segmento de tecnologia. Então, realmente, você tem que estar confortável com aquele tipo de disposição de risco. Por exemplo, a 99 é uma empresa que tem um segmento muito capital intensivo, a gente compete com displays globais, como a Uber, mas a gente está confortável com esse risco, porque a gente tem parceiros muito fortes com a gente, como a DIN, que é uma empresa chinesa, e que tem muita tecnologia para competir com a Uber. E outros segmentos, às vezes, que são mais de capital eficiente, demandam menos capital, e a gente avalia, de certa forma, os negócios. Patrício, ficou a parte de casa, que a gente quer falar de contratos. Então, como é que funciona o contrato do investimento que a gente está aqui? Em relação a todos os clientes que tem, os clientes, eles estão com a empresa que, a gente está ali com a empresas, não faz isso ao contrato do que debe ser entre as uma empresa, não faz isso a toda? Não, eu trabalho um milho. Então, eu tenho que você, eu tenho que ver, eu sei que o que é o senhor, eu estou que acontece com a gente. Eu estou com a empresa que está emigiado, eu estou a serviço para você, eu estou com a empresa aqueles que não tem um milho, eu estou bem o que você está em que se trata, Então, vamos lá. É isso aí. e a história sobre o que não se tornou. A história que não tem um problema ligado, é que não é um problema. Não tem um problema mas eu acho que não é a ideia da estrada ou da árvore, a situação que não vai me alimentar em uma questão, mas não tem um problema mal sempre que os Estados Unidos estão fazendo um problema que os Estados Unidos estão fazendo. que não se preocuparam para o que vocês forem no fim. Na segunda parte, eles têm um problema que eles são estrelas, as outras coisas que estão no fim de isso. Obrigada. Então, vamos lá. O Rio de Janeiro, o que é que o Brasil estão a ser criada do Brasil? E o Brasil estáません. O Brasil está em receitas. O Brasil tem que ser construído no Brasil. O Brasil está no Brasil. A studião de Brasil está em receitas. O Brasil está no Brasil. O Brasil está no Brasil. O Brasil está para poder fazer um grande uso do Brasil. E o Brasil está no Brasil. Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. da taxa de crescimento de uma economia. E o investidor estrangeiro percebe isso. Então, quando você olha uma empresa de software nos Estados Unidos ou em outros mercados envolvidos, o investidor estrangeiro enxerga o Brasil como um mercado que tem um potencial enorme e que tem capital humano que é capaz de, muitas vezes, levar essas empresas para serem globais ou regionais. Então, assim, acho que o brasileiro está um pouco pessimista demais quando você fala com muitas pessoas no Brasil. Às vezes, é bom sair até do operacional ou do ambiente que está aqui. Por isso que eu recomendo muito os empreendedores viajarem, olharem outros mercados, porque a visão que o mundo tem do Brasil é, na verdade, muito melhor do que a gente tem de nós mesmos. E isso gera um interesse, obviamente, contínuo de capital para o segmento da tecnologia. Bom, eu acho que eu sou extremamente otimista. Por ser empreendedor, quem invista, e empreendedor é otimista em portatura. Eu sou otimista porque eu acredito que uma confluência de coisas estão acontecendo que vão permitir que o empreendedorismo digital cresça muito no Brasil. A primeira, que não é necessariamente mais importante, na verdade, ajuda bastante, é mais capital. Então, esse número de crescimento de 9% de investidores usados é uma parte. Hoje, nós temos novos fundos. O fundo da Bomo, o fundo da Catering. Tem 5, 6 fundos de venture capital. Nós somos investidores em 9 fundos de venture capital. A nossa nova é investidora em outros fundos de venture capital, porque a gente acredita no mercado e a gente acredita no modelo. E esses fundos todos vão trazer mais capital inteligente. Empreendedores que eram... Pessoas que eram empreendedores indo para o mercado de venture capital e vão trazer um capital mais inteligente, mais capital inteligente para o mercado. Então, nós temos um pilar. O segundo aqui, de 5 anos para cá, o mundo mudou muito. O custo da banda caiu. Os partos pôneis é uma realidade para todos no Brasil. Ferramentas como a Superlógica e o Permanente, você tem um risco de receita recorrente, efetivo. Bilo e cobrança é um grande problema no Brasil, um grande desafio no Brasil. A logística está melhorando. Então, a infraestrutura toda do mercado evoluiu muito nos últimos 5 anos. Tem muito espaço para melhorar, mas já facilitou bastante isso. Hoje, você consegue montar empreendedor em Florianópolis, em Porto Alegre, no interior da Bahia, e acessar o mercado brasileiro. Coisa que, há 5, 7 anos atrás, era um pouco mais difícil. E, por último, os empreendedores amadureceram muito. Quando, há 5, 6 anos atrás, 7 anos atrás, quando eu falei a bosta, você tinha que ajudar as empresas a construir um business plan, você tinha que explicar para eles o que era a CAC, o que era a LTV. Mostrar os modelos lá fora. Hoje, não. Hoje, os empreendedores e empreendedoras estão muito mais maduros, estão muito mais evoluídos, pesquisam modelos lá fora, participam de eventos como eles, e bem preparados para enfrentar o mercado, enfrentar a concorrência, e aí sim, conseguir se tornarem trans globais. Pessoal, nosso tempo está acabando, mas acho que tem tempo para mais uma pergunta. Vou fazer aqui para vocês. Como é que funciona, se todo o mundo investe para depois retornar no investimento, então, como é que funciona essa time, então? Em qual momento está a gente está aí? Então, quando eu falo em dinheiro que eu vou fazer, uma boa forma de dinheiro que eu falo para aqueles, que eu tenho tempo para fazer, mas eu falo na verdade, e aí são todos osاطos, que eu falo em um problema, mas eu falo em controlo, mas eu falo em uma sentença especial, como eu falo em um bisschen de melhor espaço, então, se eu falo em um sistema, se eu falo em um problema, isso é um problema, portanto, No fundo, ele tem uma sensação de uma economia de rendimento, que já ocorreu muitas opções nas membros que estão muito bons, ele tem que dar para começar, para investir, para divertir e para acabar. Em geral, as estruturadas, em geral, até o que temos mais, a melda de condições estabiliza a duração do trem, então, por exemplo, até mais disso, por exemplo, os exemplos são um pouco muito bom, do que também o que deve ser. Então, isso é um cara da dúvida das estruturadas que têm, os membros que não estão fômodos ou investidores. As pessoas ficam conhecendo em fogos, que e os vêm no custo das leituras também. Uma vez que oено são bolo, o estupar do investimento, pelo investimento, acaba, isto também é uma coisa como nos investimentos andando como se a gente vai ser do investimento. Acabando no oitão a gente não vai ficar muito investimento, que os partimentos, o fato do lucro, o credito na prefeitura, inclusive na prefeitura, mas não está na prefeitura. E está na REITU a verificação, o que é oówio do investimento, Só que a gente já sabe o que tem investimentos que são argumentos líquidos. É uma das grandes coisas que o mercado de estúdio para o Brasil é o que é estúdio. E todo o mercado de estúdio é o que tem. Se pode ser que o retorno do investimento, que é que os outros investimentos possam, aí é o que está. Então, a gente tem que ter uma investimento que não está me dando. Então, a gente tem que ter isso. 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 É esse momento que o Brasil, para quantas contributas saíram os bolos. E ainda mais, eu acho que é o momento que a gente está agora. Também, esses são os bolos que ainda tem que devolver um pouco mais. Gente, o papo está bom, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria agradecer a presença e a participação aqui do Akim Limba, da Riverwood, do Pierre Schurman, da Vosca Nova Ventures, e do Patrick Edipol, da DGN. Certo. Não deixem de fazer perguntas no aplicativo do evento. O aplicativo está disponível. O aplicativo está disponível para todo mundo baixar. E eles vão responder, atender as minhas perguntas. E também vou ficar mais um pouco aqui, quem quiser fazer um relacionamento e trocar um campo. Então, acho que é uma boa ideia. Tá bom? Muito obrigado, gente. Agradeço Superlógica. E bom evento a todos. Tchau. Vamos lá.